Os nomes das três armas ancestrais são ligadas não somente a deuses, mas também a planetas, e sabemos o poder que essas armas têm. Porém, o que acontece quando surge mais um nome ligado a um planeta e uma divindade? E essa pessoa é um dos cinco anciões do governo mundial. São J. Garcia Saturno seria uma quarta arma ancestral? Quais mistérios ele nos revela? Muitos deles, incluindo quem sabe o nome verdadeiro Densama. Quer saber tudo sobre as maiores forças do mundo de One Piece? Tô se ligado a falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... Ah, vocês estão, fala a verdade, que capítulo foi esse? Não dá, né? Não dá, né galera? 20 anos esperando pra aparecer uma figura e o nome de um dos anciões e finalmente foi revelado. Só que ele traz muita, muita, muita informação. Sério, assiste até o fim desse vídeo, porque vai explodir a sua mente e tem muita coisa legal. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, o que que tu faz? Deixe para o like pra dar uma força pra esse vídeo já. E agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1073. Então vamos lá, meus amigos. Nosso capítulo começa com o Roblox tacando a estúce por sua traição, por colocar o cacu ali pra dormir. Mas ele erra, porque a estúce utiliza um golpe bem interessante, onde ela se move tão rapidamente que acaba deixando uma espécie de ilusão. Enquanto o Lute se distrai com essa ilusão, a estúce usa o seu batom que tem Kairoseki dentro pra conseguir enfraquecer o Lute. O batom que ela usa é bem parecido ali com o Smoker, usando a ponta da sua GT. Então a estúce também morde o Lute e ele acaba adormecendo como o cacu. Eu sempre vejo um pouco de confusão quanto ao Kairoseki dentro da série, porque em Wano tivemos algemas de pedra do mar, ao qual o Luffy ainda conseguia carregar pedras enormes, e Yamato até conseguiu parar a terceira marcha do Luffy. Como o Lute, um zoando esperto, cai pra um pedaço tão pequeno de pedra do mar, escondido dentro de um batom. Bom galera, se lembrem que Wano é o lugar de manufatura de Kairoseki, a pedra do mar, e lá eles conseguem diluir esse material, ou seja, as algemas do Luffy, de Yamato, do Kid, eles tinham menos pedra do mar, o que permitia que o Luffy se movesse até lutasse, mas impedia o uso da sua fruta e do seu haki. Lembrando que pedra do mar não afeta haki, e sim o usuário do fruto, ao ponto dele não conseguir focar a sua vontade pra conseguir usar esse poder. Com Kairoseki a 100%, como esse batom, a ponta da GT, ou um prego, um pedaço muito pequeno disso é suficiente pra parar qualquer usuário de fruta. Mas bem, então descobrimos que a pessoa misteriosa com quem Vegapunk falou no telefone era sim a Stussy, que não era a intenção do Vegapunk que ela se tornasse um membro da Cips Hero, mas acabou acontecendo. Vou ser sincero, eu tinha minhas dúvidas aqui se era a Stussy realmente a pessoa que Vegapunk tinha ligado, porque ela literalmente estava do lado do Luffy o tempo todo pra conseguir atender esta ligação do Vegapunk sem ser notada. Então, no fim das contas, meus amigos, nada de Scopper Gabba... Nada, por enquanto não. O mais legal aqui é que o Luffy e o Haku foram espiões por anos em Water 7 e traíram seus companheiros. Agora um deles os traiu, e é alguém que estava disfarçado por 5 vezes mais do que o tempo que eles passaram em Water 7. É isso que eu chamo de karma. A Stussy diz ao Vegapunk que não pode substituir a ordem do Luffy de parar o Seraphins, porque ela está no mesmo nível de Luffy na hierarquia de comando de autoridade. Com isso, Lilith e Edson Vegapunk saíram do laboratório pra tentar parar o ataque dessas armas. S-Hawk ataca a Lilith antes que ela dê a ordem pra parar, mas o Zoro o impede com uma cena muito aguardada por todos. Espero que continue um pouquinho mais essa luta, né? Porque ela é bem rápida, mas ainda assim bem legal de se ver que o Zoro até não parece impressionado ao ponto de sugerir que ainda sente humanidade no jovem Mihawk. Isso é muito legal porque pode ser o Zoro aqui sugerindo que o verdadeiro Mihawk em batalha é mais desumano do que um ser afim. Por fim, Edson conseguiu dar a ordem e todos os Seraphins param de atacar, restabelecendo a ordem momentaneamente. Luffy e o Chopper estão correndo pelo laboratório tentando encontrar o verdadeiro Vegapunk porque ele e Bonnie desapareceram e tenho certeza que quando eles surgirem nos próximos capítulos saberemos a história de Kuma. Mas vamos então pra Ilha Esfinge, terra natal do Barba Branca e o local onde Marco a Fênix reside e guarda com sua vida. É revelado que os fuzileiros navais chegaram à Ilha Esfinge enquanto o Marco estava no país Deuano e esses marinheiros não eram tão leais assim aos seus deveres e funções e começaram a ameaçar os moradores pra eles entregarem o Tesouro de Barba Branca. Mas de uma reviravolta pra lá de interessante Eduardo Weevil chegou e protegeu a aldeia. No entanto, o Weevil acabou sendo capturado pelo Almirante Aramaki. E agora temos Marco com Miss Bakin e ela pede que o Marco traga seu filho de volta e lhe entregue a herança do Barba Branca. Eu me pergunto, galera, se esse Capitão Ratel da Marinha não é parente do Nezu e lembram dele lá no arco do Arlong? Bom, faria muito sentido já que ambos são marinheiros com esse tema de roedores que são canalhas gananciosos. Mas vamos lá. Miss Bakin é então apresentada definitivamente. Isso nos diz muita coisa. Ela é Miss Buckham Stussi, ex-membro dos Piratas Rocks, autoproclamada cientista e aproveitadora dos médias. Por que isso aqui é muito revelador? Porque ela se autoproclamar cientista nos diz sobre o limite do seu conhecimento científico. O nível aí que gerou seu filho Weevil. Como ela se aproveitou dos médias, certamente roubou algumas pesquisas deles. Como ela reforça que o Weevil é filho de Edward, talvez ela tenha realmente gerado o Weevil na sua barriga. Eu creio que ela já foi apaixonada pelo Barba Branca e isso que gerou ela tentar fazer esse filho dele. Eu realmente acho que o Weevil é um fruto da ciência. Porque o Barba Branca, ele sempre quis uma família. Eu acho que ele nunca negaria um filho biológico se ele fosse real. Outro ponto legal aqui é que Edward Weevil é na verdade uma boa pessoa em seu coração, mas também é uma pessoa de mente simples. É por isso que ele é facilmente manipulado pela sua mãe. Vemos isso com o Weevil protegendo a aldeia natal do seu pai. E não só isso, ele até queria ir matar o Barba Negra pela morte do Edward. Então ele é muito ingênuo. Ele não parece que vai ser uma espécie de antagonista. Sim, mas um jogador que você vai acabar se apegando, gostando pelo seu jeitão engraçado e simples. E o melhor de tudo, se o Weevil for para empeudar, ele é a chave da vez para conseguir libertar Bom Tião, quem sabe Doflamingo também. Falando Doflamingo, galera, esse capítulo me traz uma vibração estranha que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu tenho a sensação de... O que estava bem implícito na história de Dress Rosa tem um escopo maior. Foi mostrado novamente aqui. A história de Dress Rosa era sobre piratas que suplantaram a realeza de um reino. E aqui com Hatel, o governo mundial, é diretamente comparado aos piratas mais uma vez, pilhando ilhas, implicando o que sempre sentimos ao longo da história. Que talvez um dia, a própria marinha e o governo mundial já foram originalmente piratas. Quem sabe eles substituíram a realeza original desse mundo e se estabeleceram com uma nova autoridade, se autoproclamando os deuses. Piratas são maus? Os marinheiros são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo da história. As crianças que nunca viram a paz e as crianças que nunca viram a guerra têm valores completamente diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Este mesmo lugar é um terreno neutro. Justiça irá prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Afinal, quem ganhar esta guerra torna-se a verdadeira justiça. Isso se encaixa perfeitamente nessa citação épica de Doflamingo sobre a história sendo escrita pelos vencedores. Outra coisa legal aqui é a força do Almirante Aramaki, hein galera? Aparentemente, Green Bull é forte o suficiente sim para capturar alguém com a força de um imperador. O Evil foi considerado comparável ao jovem em barba branca que todos conhecemos ser comparado em força a Gold Roger. Então, ele é muito poderoso contra qualquer lutador, obviamente no um contra um. Por isso ele não lutou com o Shanks, chapéu de palha, povo de Wano. E olha só, conhecendo Oda, eu tenho a sensação que a próxima vez que a gente ver o Evil, ele vai parecer o jovem em barba branca mesmo. Porque ele lutou com o Aramaki. E o Aramaki vai deixar o Evil mais magro. E vamos ver uma versão bela dele, bem parecida com seu pai jovem. Podem anotar aí, viu? Mas vamos ao ápice desse capítulo. Pois temos muita conversa acontecendo aqui. E ela ocorre no mar, especificamente no navio do Almirante Kizaru, que traz alguns lanches, uns snacks, para um velho que está no navio. Antes disso, os fuzileiros navais até testaram essa comida para descobrir se ela não estava envenenada. E o Kizaru fala com aquele homem, perguntando se ele conhecia o Dr. Vegapunk, ao qual o velho responde que sim, que o conheceu uma vez no passado. Descobrimos então que esse velho é ninguém menos que a autoridade máxima do governo mundial. Um dos membros do Gorosei, que tem seu nome por fim revelado. Estamos de frente a São Diego Garcia, Saturn e Uau. Eu falei no vídeo anterior sobre o Oda mostrar a hierarquia dos serafins mais de uma vez, como se ele quisesse sugerir que nos lembrássemos que o Gorosei estava sempre acima de todos. E até disse que poderíamos ter um dos membros do Gorosei chegando à ilha. E não é que isso aconteceu mesmo, nem eu esperava essa. Mas que loucura né galera, 20 anos desde a sua primeira aparição e finalmente temos um nome para uma estrela anciã. E o mais legal de tudo, ele está indo para uma ilha cheia de piratas enquanto o Akainu tem que ficar atrás de uma mesa. Muito bom né. Então um dos Gorosei tem seu primeiro nome inspirado em Jerry Garcia, que é um guitarrista lendário da banda Great Full Daddy. Se você não conhece, eu recomendo você, isso é bem legal. Eu acho que os outros anciões também podem ter seus primeiros nomes inspirados em figuras do rock clássico. Mas vamos ao que interessa, as respostas que todos buscam. Por que um dos Gorosei está indo em direção para a ilha de Egghead? Serafins? Vegapunk? Bem provável. Eu acho que é um pouquinho mais que isso também. O motivo é Luffy e a sua fruta de Nika. O Gorosei já sabe que esta fruta foi despertada. Eles estavam prestando muita atenção na luta do Kaido e do Luffy. A foto de Nika foi colocada no pôster de recompensa do Luffy por engano. Creio que é por isso que os Gorosei foram estimulados a entrar em ação. Porque eles não tem nenhum outro recurso contra o Nika desperta. Obviamente que ele pode estar contando com o Kizaru para protegê-la. Afinal é isso que almirantes fazem. Ou alternativamente o que ele diz no final ali. Eu lamento que tenha chegado a isso. Pode significar que eles planejam apagar Egghead do mapa. Como fizeram com a ilha de Lulúzia. Essa batalha aqui vai decidir também se os Serafins vão acabar com o governo mundial. Ou vão seguir Luffy. O que eu espero que aconteça. Porque se eles forem com Luffy vai quebrar a balança de poder. Só que o Saturno vai se tentar pegar os Serafins para manter aqui a ordem mundial. Agora com a parte misteriosa aqui. O nome de Diego Garcia. Saturno. É muito revelador. Porque o nome dos outros quatro anciões também devem ser de planetas. Gorosei se traduz como cinco estrelas anciões. Mas qual o plot twist aqui? O kanji para estrela usado por Oda faz parte da palavra japonesa para planeta. Legal né? Portanto faz sentido que eles recebam nomes de planetas do sistema solar. Que combinaria perfeitamente. Se excluirmos a Terra e incluirmos Plutão. São oito planetas. Ou seja, três armas ancestrais e os cinco Gorosei. Um fato muito importante que é bom lembrar galera. Quando o Oda começou a escrever a série de One Piece. Plutão ainda era considerado um planeta. Coisa que hoje em dia não é mais. Então ainda é válida essa conexão de Plutão com o planeta. Com o nome deste Gorosei podemos teorizar o nome dos outros quatro. As armas antigas estão relacionadas com esses três planetas. Uranus que é Urano. Poseidon o planeta Netuno. E Plutão que é Plutão. São três planetas que inclusive não são visíveis a olho nu. Os cinco podem ser vistos da Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio. Como um deles já foi revelado como sendo o Saturno. Os outros devem seguir este esquema de nomenclatura. E isto me faz pensar. E se há muito tempo atrás não fosse cinco planetas anciões? E se fossem oito? E se os três restantes tivessem os poderes de cada arma ancestral. E algo acontecesse com eles? Se os cinco planetas anciões receberam o nome de nossos planetas do Sistema Solar. Não poderia haver uma chance de termos um total de oito armas ancestrais? Nada impede isso. Os cinco anciões seriam as outras cinco armas ancestrais. Então todos eles podem ter algum tipo de poder sobre uma arma antiga. Ainda não revelada e desconhecida. Mais ainda. O nome de Insamagler pode talvez ser descoberto aqui se seguirmos essas dicas. Sempre falamos sobre Insamagler ter algo a ver com o mar. Afinal ele é chamado Imbu. E seu nome é o contrário. O Mi significa literalmente mar. Em japonês. Vegapunk revelou que o mar é o pico máximo. A mãe natureza por si só. E por isso usuários de frutos não podem nadar. Porque a mãe natureza. O mar. Rejeitou esse poder antinatural das frutas do diabo. Onde eu quero chegar aqui? Se temos armas ancestrais. E o Gorose com o nome de planeta. Insamagler seria a terra. Porém sendo chamado com o nome divino de Gaia. Que na mitologia é conhecido como a mãe terra. Minha cabeça está explodindo aqui galera. Gaia pode ser o nome de Insamagler. E se Insamagler controla Urano. As coisas fazem mais sentido ainda. Afinal na mitologia Urano é o ancestral de todos os outros deuses. Que conexões interessantes né. Ainda mais quando você para para pensar em. Como Oden sabia que uma nova geração de piratas iria surgir em 20 anos do seu tempo. Olha que ideia maravilhosa. Lembram que eu falo que a astronomia pode ter sido utilizada para essas previsões. Que os piratas Roger leram na última ilha. Eu falo sempre do eclipse. Da volta do Joy Boy. Que pode ser previsto por isso. A escuridão que antecede o amanhecer. Só que isto não explica como Oden sabia dessa nova geração de piratas. Quero dizer. Não explicava. O nome de Saturno abriu minha mente para diversas possibilidades. A previsão da chegada dessa nova geração pode nos ter sido revelada há muito tempo. Quando a pior geração começou a se reunir. E são chamados de supernovas. Não só por serem supernovatos. Mas fazendo alusão a explosão supernova. Uma explosão estelar poderosa e massiva. Capaz de destruir planetas inteiros. Baneiro né. Então se os 5 anciões. São um comitê com poder sobre 5 armas antigas que não conhecemos. Eles podem governar o mundo com este poder total. E apenas as outras 3 armas ancestrais. Quem sabe poderiam rivalizar com seus poderes. Se o Gorosei tem nome de planeta. Insama é Gaia, Luffy, Mika, Deus do Sol. Os Kouzuki e Lunarium estão relacionados diretamente a Lua. Eu posso pensar que eles eram como um time no passado. E o Gorosei traiu o Sol e a Lua. Mas ainda é possível que o governante de Arabasta lá no século perdido. Que se arrependeu do que fez. Talvez esse tenha sido o motivo deles não deixarem a sua terra natal. Porque isto poderia explicar um pouquinho das 3 armas ancestrais que restaram. Eu imagino que as 3 armas antigas representam as 3 famílias que ficaram ao lado do Sol e da Lua. Poseidon com os homens feixes que veneram inclusive o Deus Sol. Pluton com os Nefertiti que tem em sua bandeira o símbolo do Sol. E Uranus com os Lunarianos que receberam o nome diretamente vindo da Lua. O símbolo Kouzuki que também representa a Lua e hoje guarda Pluton. Também tem algo bem parecido com o Sol. E se você olhar bem aqui no símbolo vai notar 8 pontos orbitando o ponto central. Isso é uma das coisas mais legais de ontem. E se fala a verdade galera o Odo ele é genial. E como os personagens são usados em momentos perfeitos. E faz você ter um entendimento maior da série. Temos visto os 5 anciões mais ou menos desde o início da série. E todo esse tempo eles sempre foram mostrados como essas figuras políticas com a mais alta autoridade do governo mundial. Mas agora que um deles se movimentou as coisas ficaram reais. E com isso você se pergunta os 5 anciões devem ser poderosas? Se eles tiverem armas ancestrais ligadas com toda certeza. Mas lembre eles levam nomes de planetas mas também nomes de divindades. Saturno está aqui para pegar o Seraphim de Vegapunk. Outro trufe importante. Mas eu também espero que ele sim ele tenha algum poder mais quebrado. Porque todos esses anciões aqui não são como Spandam, Orochi. Eles são muito destemidos na frente de homens como Sakazuki e Shanks. Eles levam seus papéis muito a sério. Eles não são ridículos e mimados como os outros nobres mundiais. Nem mesmo usam capacete para não compartilhar o mesmo ar. Ele não estar usando inclusive o traje espacial. É de longe a minha coisa favorita sobre toda essa situação. Porque diz muito sobre o calibre da pessoa. De modo geral todos os Gorosei tem cicatrizes. E são velhos. E se há uma coisa que aprendemos assistindo shounens japoneses. É a regra de que personagens antigos são extremamente poderosos. Faz sentido quando você pensa sobre isso. Em séries onde o combate impera. Só os fortes tem o privilégio de envelhecer. Muito legal quanto de informação dá para teorizar somente com o nome de Saturno. Será que teremos outras armas ancestrais? Uma coisa é fato. As conexões entre os planetas, o Sol e a Lua começam a se afunilar. A escolha do nome Supernova também não foi por acaso. E sabemos que o Sol, os planetas orbitam em volta do Sol. Deus Sol, sem dúvidas, é o mais importante. Poderia então Insama ser Gaia? A representação da Terra? A mãe natureza? E por isso que odeia os usuários de fruta? Sim. Eu acho que isso aqui pode acabar sendo o nome de Insama. Seria bem interessante. Mas e você? Quais seus pensamentos? O que você acha? Compartilha aqui as suas teorias. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui.